Na Arábia joga a bunda, mexe a cintura Na Arábia joga a bunda, mexe a cintura La Jempa querida, senta senta no pula pula La Jempa querida, kika kika no pula pula Onde tem B-O-B-T-Z ela joga a bunda Bruna J-M, ela mexe a cintura La Jempa querida, kika kika no pula pula Onde tem B-O-B-T-Z ela joga a bunda Bruna J-M, ela mexe a cintura Na Arábia joga a bunda Onde tem B-O-B-T-Z ela joga a bunda Bruna J-M, ela mexe a cintura Na Arábia joga a bunda B-O-B-O-B-T-Z, vai só tu mandelão O tá parado viu? E na arrabe ela joga a bunda, mexe a cintura La tipa querida, senta, senta, não pula, pula La tipa querida, kika, kika, não pula, pula Onde tem B.O.P. diz, ela joga a bunda Brunei J.M.E. ela mexe assim Na tipa querida, kika, 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 não pula, pula Onde tem B.O.P. diz, ela joga a bunda Brunei J.M.E. ela mexe assim Porra na arrabe ela joga, 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 joga A bunda Onde tem B.O.P. diz, ela joga a bunda Brunei J.M.E. ela mexe assim Porra na arrabe ela joga a bunda C, 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 c Obrigado.